Que coisa boa ver vocês aqui, tantas pessoas que atenderam o nosso convite. E eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês nessa abertura do porquê fazer um summit. Por que summit? Summit remete, na original tradução da palavra, à cúpula. Quando você reúne para debater um assunto, pessoas valorosas, pessoas que realmente fazem a diferença em determinado setor. Por isso, a ideia de fazer um summit para ir mais a fundo nesse assunto. Vocês estão vendo aqui, ao nosso redor, as empresas que fazem parte do projeto da Apex. Um projeto que, na verdade, culmina, um esforço que foi feito durante muitos anos aqui no Brasil, de produzir alimentos, não só para os nossos 214, 215 milhões de habitantes, mas também ter o privilégio de levar esses alimentos ao restante do mundo. O mundo vive uma situação bastante complicada do ponto de vista de segurança alimentar. Nós temos escutado se falar muito em noticiários, aqueles que acompanham o movimento internacional, a geopolítica, têm escutado falar muito a respeito de segurança alimentar. E eu fui buscar qual é a ideia, o que traduz, o que é uma segurança alimentar. E, conforme a FAO, em uma definição estabelecida na Conferência Mundial de Alimentação, em Roma, em 1996, a segurança alimentar ocorre quando todas as pessoas têm acesso físico, social e econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em qualidade suficiente para satisfazer as suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo, assim, uma vida ativa e saudável. Num primeiro momento, o que nos leva a reuniões como essa, o que nos move no dia a dia, são os nossos interesses dentro de uma sociedade mercantil. Nós precisamos do resultado, nós precisamos da planilha do Excel e ver a última linha para ver se estamos conseguindo, de maneira competente, buscar os objetivos. Mas, mais profundamente, existe a segurança alimentar. Nós temos, todos aqui, aqueles que representam importadores, os exportadores, todas as instituições de governo, as privadas, o privilégio de atuar na segurança alimentar do planeta. E eu lembro sempre de uma frase que ouvi do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, diz que alimento é paz. Sem paz, nós não temos como evoluir como sociedade humana. Sem paz, nós não temos nada. E a base para se ter paz começa na segurança alimentar. É um privilégio, vocês concordam? Será que nós temos fornecedores no Brasil para dar conta da demanda de diversos países na área de pulses e colheitas especiais? Especificamente em feijões, em gergelim e amendoim, que são os tópicos hoje. Talvez essa seja a dúvida de quem está em um outro continente. Será que o Brasil tem condições de atender a minha necessidade de alimentos? Será que o Brasil faz parte, estrategicamente, dos países que podem garantir a segurança alimentar do meu país? Será que a América Latina, de maneira geral, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile, e vai por aí afora, México, inclusive, países da América Central, será que eles têm condições de gerar excedentes e atender a minha demanda? São perguntas que são feitas e que podem ser respondidas nesses dois dias aqui. Do outro lado, vocês que vêm de fora, imaginam o que é ser um produtor no Brasil? Será que esse produtor vai encontrar demanda para aquele produto dele? Será que ele tem logística? Será que ele tem apoio? Será que ele tem ciência trabalhando por ele? E eu já começo aqui a responder essa pergunta para vocês, dizendo que o Brasil e a América Latina têm evoluído muito e rapidamente. Olhem o exemplo brasileiro. Há dez anos atrás, nós não tínhamos feijão Dark Head Kidney para oferecer ao mundo. importávamos e ainda importamos às vezes. Nós não tínhamos variedades desenvolvidas por instituições de pesquisa que atendessem um país continental e tropical com sementes de feijão Dark Head, Light Specklet, com o Mungo, um dos feijões mais consumidos no mundo. Não tínhamos, em outros tantos, feijões como o Navy Beans, que está chegando agora, ou Pinto Beans. Então, nós tínhamos pouco para ofertar ao mundo. E surgimos em 2010 como fornecedores de feijões calpis desenvolvidos pela Embrapa. Foi o cartão de visita que nós precisávamos. Tínhamos apenas duas variedades em 2010, 2011. Em 2021, 2022, nós exportamos 16 diferentes tipos de feijões. Mais recentemente, surgiu a possibilidade e se entendeu qual é o tamanho do mercado de gergelim. E o gergelim começou a seguir a trilha do mercado de amendoim, que tem mostrado para nós como é o caminho da exportação, como é o caminho de conquistar a confiança dos países importadores. É um longo aprendizado. Mas se tem uma coisa que acontece na América Latina e acontece no Brasil, é nós aprendemos muito rápido. Nós trabalhamos da hora que o sol aparece e vamos noite adentro trabalhando aqui na América Latina, buscando o objetivo de aproveitar aquilo que essa terra permite e que tem como maior riqueza, entregar paz através dos alimentos. Os desafios têm sido diversos, mas têm sido vencidos. Eles estão sendo vencidos no dia a dia. Com o apoio da Apex, agora, nós estamos levando o resultado dessas pesquisas, o resultado do trabalho dos agrônomos, o resultado do trabalho das empresas exportadoras que estão aqui, que se envolvem na produção. Elas não são tradings que simplesmente pegam o produto de um lado e entregam do outro. Elas se envolvem profundamente na produção, na orientação do produtor, na viabilização econômica da atividade, adiantando sementes, adiantando defensivos, adiantando o que ele precisa e tecnologia. Aí, celebramos o ano passado um convênio com a Apex e começamos a escrever uma história diferente. Essas empresas que estão aqui precisam ser reconhecidas pelo pioneirismo. Enfrentaram o mundo com o conhecimento que tinham a respeito do produto e com uma certeza no coração de que estavam fazendo a melhor opção ao investir muito nesse mercado mundial. E esse investir é aparecer lá fora, aprender as características e peculiaridades de cada mercado e, num segundo momento, de cada importador. É esse o objetivo que levou essas empresas a chegarem até aqui. Estamos agora com a possibilidade e a perspectiva de ter renovado por dois anos esse, celebrar novamente, esse acordo, esse convênio com a Apex. E a história que começamos a escrever agora, recentemente, com um modesto, mas muito eficiente coquetel que fizemos em Dubai, recebendo importadores. A ida à Índia, que abriu a porta para nós, celebrando um acordo, onde vamos, num primeiro momento, trocar informações. Base para você tomar a decisão se planta ou não, ter informações corretas. Base para o outro lado, para o país importador decidir de onde ele vai incentivar que seja trazido o alimento para o seu país. Então, estamos fazendo, estamos dando os primeiros passos nesse sentido. Sabemos que os desafios serão muitos, mas oportunidades como essa do Summit vão facilitarem muito a comunicação dentro desse ecossistema. Nós temos que nos comunicar mais. Os importadores precisam olhar nos olhos dos exportadores e entender o que está sendo feito. Somos constantemente chamados à atenção da necessidade, por causa da preocupação que o mundo tem com a preservação da natureza, somos constantemente perguntados a respeito de sustentabilidade. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, de que a geração que está aí, que seria talvez a segunda ou terceira geração agora de produtores, de dirigentes de empresas, de instituições, têm consciência da necessidade da preservação. Sustentabilidade é a primeira preocupação. Para ter certeza disso, nós abrimos as portas da área de produção e convidamos vocês a irem até lá. Quer saber como se faz para produzir gergelim, feijão, amendoim em um país tropical? Não fique olhando somente nos sites e na internet. Venha. Venha visitar a área de produção. Voe por cima do Brasil e você vai concluir qual é o tamanho da área preservada. veja com seus olhos aonde nós conseguimos produzir e o pequeno percentual que estamos utilizando de terra. O Brasil tem, o produtor brasileiro tem, a cumprir a mais eficiente lei, as mais eficientes determinações para a preservação da natureza. Não há, no mundo, nenhum outro país que tenha a capacidade de falar de sustentabilidade como o Brasil. A nossa legislação é, sem sombra de dúvidas, a mais restrita, a que mais exige. E, graças a Deus, nós temos fiscalização para que isso ocorra. Nós temos consciência, porque fiscalização só não basta. Nós temos consciência hoje do que é sustentabilidade. Porque nós sabemos que os nossos filhos, netos, os brasileiros que vão estar aqui daqui 100 anos, precisam ter o nosso cuidado hoje. Então, é com essa mensagem e com uma grande alegria que eu dou início a esse summit. Aproveitem, troquem ideias, conversem com quem está ao seu lado, procurem as pessoas que vão falar aqui, façam perguntas, tirem suas dúvidas. Temos aqui apoio do Ministério da Agricultura, da Secretaria da Agricultura do Paraná, da Secretaria da Indústria e Comércio e Desenvolvimento do Mato Grosso, da APROFIR, da Associação dos Produtores Irrigantes do Mato Grosso, do Conselho Brasileiro de Feijão e Pulses, da Câmara Setorial de Feijão, Pulses e Colheitas Especiais. Estamos todos aqui. Vamos aproveitar essa oportunidade. Quem já viu eu falar a respeito de feijão sabe o quão apaixonado sou. E tenho me apaixonado cada vez mais também por gergelim, pelo amendoim, enfim, por esses alimentos. E sabe que normalmente eu termino uma fala pedindo que as pessoas ergam o braço direito e deem um grito. Falem alto. Viva feijão. Mas nessa oportunidade, eu quero pedir um viva só. Só um viva no três. Por quê? Viva. Que nós passamos pelo maior desafio que a humanidade viveu nos últimos 200, 300 anos, a COVID. Somos sobreviventes. viva que temos a oportunidade de reunir importadores e exportadores. viva. Viva. Viva de alegria. Viva, por muito tempo, a capacidade, a possibilidade de produzir alimentos para a segurança alimentar do mundo. Por isso, no três, mão direita para cima. Essa direita. E a gente vai dar um grito bem forte, que é para registrar aqui o nosso entusiasmo, a nossa paixão pelo que nós fazemos. Então, viva no três, ok? Um, dois, três. Viva. Muito bem. Muito obrigado. Nós damos sequência agora com as palavras que o senhor Beno... que o senhor Beno...